Bom, muitos dias atrás, aqui no Minecraft Irmandade, apareceu uma criatura bem nessa janela aqui no meu vídeo. Eu fui atrás, eu pesquisei, procurei e estudei sobre. E a única coisa que eu descobri é que na casa do Pedrux tinha essa máscara aqui. A mesma máscara da criatura que apareceu no meu vídeo e que possivelmente apareceu no dos outros participantes. Uma coisa é, por mais que seja o nome do Pedrux, vocês estão comentando que não é ele e eu não confio que seja ele também. Mas, como a Irmandade tem uma boa regra de um participante não poder ver o vídeo dos outros, nada me impede de eu pegar a skin dele, desse monstro aqui, e... Deixa eu só ir pra um lugar mais seguro. De eu pegar a skin dele e assustar os meus amigos com o vídeo dele. Calma, dá pra fazer melhor, dá pra fazer mais ou menos assim. Então, depois desse assim eu ia aparecer com a skin, mas o Minecraft tá bugado, não tá trocando minha skin. Mas tudo bem, tudo bem. Eu tenho mais coisas pra preparar antes de começar a fazer isso. Na real, eu tenho muitas coisas pra fazer. Então, primeiramente, eu tenho que descobrir a localização tanto do Apu quanto do House pra poder assustar eles. E pegar a postura de visibilidade, itens e formas de eu atrapalhar a vida deles com isso. Vamos pensar sobre. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir pra todo mundo. Você aí, deixa o gostei no vídeo. Se inscreve no canal, que tem sininho de irmandade todo dia, que é muito maneiro pra vocês. É sério, tipo, metade das pessoas que estão vendo o vídeo não é inscrita. Por favor, se inscreve, faz sabor aí. E também, que pra você que tá curtindo a Irmandade, aqui na descrição tem uma playlist com todos os episódios pra você maratonar a série completa, que tá muito boa, sério. Enfim, bora fazer nossa coisinha que nós ganhar mais, né? Tá. E antes de começar o vídeo, uma coisa que eu precisava arrumar urgente era a minha farm de ferro. Por causa que eu direto uso o ferro nela, ela fica cheia. Só que o problema é que ela gera muitas pétalas de rosa. E esse item é um item que tá me ferrando demais. Por causa que ele acaba lotando os baús e gerando problemas. Daí, as possíveis soluções são separador de item e separador de item, eu acho. Só que eu não quero isso. Separador de item é uma coisa trabalhosa e chata de se fazer. Então, eu vou transformar tudo aqui em bloco de ferro, só pra limpar espaço e quando eu precisar, só vir buscar e pronto. Eu acho que fica mais prática, né? Vamos combinar. Uma coisa que é muito satisfatória dessa farm é vir aqui só e começar a craftar os blocos de ferro. Sei lá, tipo, eu não sei se vocês aí já tiveram farm de ferro no Minecraft, mas... Mas quem já teve, fala aí, vocês acham satisfatório também vir aqui, tipo, pegar tudo isso aqui de ferro e transformar em bloco? Porque pra mim é uma coisa muito maneira, tá ligado? E ó, tem um golem ali, ó. Farm rodada, farm rodada. Eu gosto disso porque essa farm aqui já tem quase um mês e mesmo assim ela continua funcionando normalmente, tá ligado? Será que algum dia eu vou lotar esse baú de ferro? Por causa que, tipo, teoricamente essa farm aqui ela lota muito rápido, mas eu nunca vi um coletal que ela gerou, né? Será que se eu começasse a coletar os recursos dela, ela ia lotar? Prontinho, esvaziei toda a farm, vou fazer mais uns bloquinhos de ferro e vamos deixar ele ali no baú. Prontinho, pega pra cá, esse aqui pra cá e as flores pra cá. E ó, tem um barril secreto aqui que eu não lembrava. Ah, aliás, vou aproveitar que eu tô aqui, deixa eu dar uma olhadinha no meu cofre só pra ver qual é a situação do menino. Ah, tá tudo certo, beleza. Aliás, pra quem não tá ligado também, no último episódio eu fiz uma máquina pro Delete, uma máquina voadora e lancei ele pra longe enquanto ele tava ausente, mano. Será que ele saiu de lá? Onde ele foi parar? Enfim, outra hora a gente vai descobrir isso, né? Agora o que eu preciso é urgentemente descobrir aonde o Delete tá, né? Delete não, desculpa, onde o povo tá. Ah, e outro rolê. Eu tava comentando com vocês no último vídeo também, aonde vocês gostariam que eu fizesse a minha casa aqui na Vila Varza, né? E muitos de vocês comentaram algumas ideias de casa, como uma casa de planeta, etc. Então continuem comentando ideias e me mandando ideias, que eu quero escolher a melhor ideia, a mais maneira pra fazer minha casa aqui, beleza? Eu acho que eu vou fazer ela talvez ali, ali ou pra lá, não sei ainda, mas comentem. Ou eu posso fazer aqui só pra rir, né? Mas comentem, comentem. E bom, achamos ali a nossa primeira vítima. Ó, a menina Bu colocando blocos no chão de forma estranha, sem saber o que tá acontecendo. Ele tá dando pra mim. Tá, a primeira pessoa não é saber de tá, agora tem questão de tá o House. A minha ideia é aparecer no vídeo deles, só que sem que eles saibam, tá ligado? Eu acho que vai ser muito legal. O House tá ali, só que o House tá ausente, se não me engano. É, ele tá ausente. Não tá não, sai, sai. Não tô aqui não, não tô aqui não. Meu Deus do céu. Tá, vamos correr. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui se o Minecraft já atualizou pra eu botar skin. Não, pera aí, deixa eu pensar com umas coisas antes, calma aí. Ó, eu preciso ter foguetes, bastante foguetes. Seria uma boa também eu ter enderpearl pra poder sumir dos locais. Nossa, enderpearl ia ser da hora. Pera, vamos pro Dente pegar o enderpearl, eu tive uma ideia incrível, calma aí. Essa descida que fizeram não dar direto pro portal, então eu sempre fico confuso e perdido. Mas agora eu só tenho que achar basicamente o caminho pro portal. Tá bom, achei. Tem um slime em algum lugar aqui. E ó, se eu não me engano, alguém fez uma farm de XP aqui no Dente. Foi uma daquelas bem simples, mas fizeram. Eu quero dar uma olhada porque eu aproveito e recupero minha elytra. Mas se não tiverem feito, tudo bem também, né? E se vocês quiserem que eu faça uma farm de XP aqui no Dente, comentem. Eu posso ou mostrar a farm clássica de uma maneira diferente, ou eu posso fazer uma farm que vocês nunca viram antes no Brasil. Eu sei várias farm de XP que ninguém nunca fez aqui, tipo, ninguém mesmo. Então, comentem o que vocês querem, eu posso fazer. Mas por agora, o que eu quero, pegar uns bloquitos aqui, ó, bonito, ó. E vão atrair poucos endermans, só o necessário. Somente o necessário, tive até que tirar o som do jogo. Agora, vamos formar tanto XP pra reparar nossos itens, quanto a gente vai pegar enderpearl, que é o que a gente vai precisar agora. Mano, isso vai ser bom porque vai valer muito a pena. Porque a minha ideia é o seguinte, eu quero pegar enderpearl, tacar ela pra cima e aparecer na frente dos caras. E eu só vou sumir do nada antes que eles possam fazer qualquer coisa. Vocês entendem como isso vai ser legal? Cara, muito bom, né? É que minha espada vai quebrar já. Eu tenho que fazer machado. Nossa, mas finalmente essa espada vai quebrar, né? Eu tô calando há mó tempo e ela é mó ruim, né? Eu tenho que parar algum vídeo também pra fazer uma espadinha melhor pra mim. Olha, temos 16 enderpearl, mas eu quero mais. Então eu vou formar algumas aqui pra reparar todos os meus itens. Tudo bonitinho e tudo mais. Então daqui a pouco a gente volta. Tá, gente. Se passou um tempo aqui, tava arrumando algumas coisas e o Minecraft não tava pegando a troca de skin. Agora é pra tá. Se tudo der certo, deu certo. Tá, viramos o monstro. Vamos pegar a cabeça dele aqui. Infelizmente eu não posso usar armaduras, senão vai aparecer. Mas eu preparei algumas coisas. Por exemplo, eu tava pensando em usar uma enxada de madeira. É um item meio diferente pra se ter na mão e pode gerar algumas dúvidas, algumas suspeitas, sabe? Eu acho que vai ser legal. E a outra é um isqueiro pra tacar foguinho nas coisas do lado. Então, bom, vamos começar com a Puc. Eu tô ligado que ele tá fazendo um projeto lá pra trás. Vai ser legal aparecer lá. Olha, ele tá fazendo um projeto bem ali. E eu sei que o House também tá fazendo uma coisinha ali. Dá pra aparecer no do House também. Mano, será que ele vai ver a gente? Tomara que não, né? Olha, ele tá bem ali. Ele tá exatamente ali. O que ele tá fazendo? Acho que ele fez um estacionamento. O que é isso aqui que ele fez? Eu vou pra perto dele. Será que ele vai ver? Acho que ele não viu, eu acho. Ele viu! Ele viu! Tá! Tá! Vamos passar por aqui. Eu quero passar aqui por trás. Vamos passar pra cá, vamos passar pra lá, vamos passar pra lá. Eu quero que eu apareça no vídeo dele, mas ele não me veja. Será que tá dando certo? Olha, ele tá ali! Tá, eu queria jogar mais um Enderman lá pra ver no que dava, mas eu tô com medo de fazer muito barulho. Eu vou colocar um bloco pra ele achar que foi um Enderman. Será que ele vai ver o bloco ali que eu coloquei? Vocês não comentaram tanto que era um monstro, então vamos trollar ele, então vai! Mano, será que ele viu? O que será que ele tá pensando sobre? Bom, antes que já era suspeita, vamos sair daqui, vamos pra casa do House. Calma, já pula lá pra trás. Vamos pra outro lugar. Agora eu ganhei o saco do House, bora. Tá, deixa eu fazer um reestock aqui da Cinder Peus. E pelo que eu vi, deixa eu tirar essa armadura aqui, o House tá fazendo alguma coisa ali. Só que eu não sei o que é, então eu quero dar uma volta de lá pra ver se eu consigo entender o que ele tá fazendo antes. Ué, ainda não sei o que ele tá fazendo. Bom, eu vou tentar aparecer pra lá, vamos ver no que dá. Como o House tá desmutado na cal, muito provavelmente ele tá fazendo uma time-lapse. Então eu aparecer aqui na time-lapse dele como quem não quer nada ia ser incrível, né? Vou tirar aqui, eu vou ficar assim o tempo todo. Deixa eu ver se aparece uma inchada. Não aparece, né? Quer saber, eu vou vir bem... Calma, calma, eu vou vir bem aqui, olha. Perto dessa caverna aqui, olha. Eu vou ficar bem assim o tempo todo. Eu vou ficar, literalmente, eu vou ficar parado aqui com a minha inchada aparecendo. Se bem que a time-lapse dele vai pegar reta, né? Será que ele vai pegar aqui? Aqui. Nossa, acho que aqui é o lugar perfeito. Porque a time-lapse dele deve estar pegando reta, então eu consegui estar pegando eu aqui. Só vou ficar parado aqui, esse é meu plano. Tomara que alguém durma de noite pra não ser nada, né? Vou esperar um tempo. Se ele olhar pra cá, eu suspeitar, eu aviso mais. A priori, acho que ele não vai fazer nada. Será que eu tô comendo o Peu lá pra zoar? Não, melhor não, vou ficar parado aqui só pra aparecer no time-lapse dele várias vezes. Bom, passou uns 30 minutos, gente. Eu tô aqui uns 30 minutos parado. Então vou comentar no vídeo do House quando sair o vídeo desse negócio aqui dele, que... Dessa condição aqui dele, mano, que tem alguma coisa estranha lá. Agora, vamos fazer daqui antes que o House veja. que ele tá bem focado em só construir que nem louco, mano. Eu sei que o Apu também tá fazendo uma time-lapse, mano. Ele tá gravando... Ele tá bem ali, olha. Vou ficar bem ali na frente, olha. Deixa eu ver se tem algum local que aparece menos ainda. Aqui. Nossa, aqui não aparece nem ferrando. Eu vou ficar aqui parado agora. Mano, eu tô ficando parado na time-lapse dos dois só pra ver no que dá. Mas será que aparece na câmera aqui, né? Bom, não sei. Eu vou ficar aqui um tempinho só pra ver no que dá. Eu posso ficar andando pela construção, né? Ó, Apu tá ali, olha. Eu vou ficar aqui um tempo. Ai, quase. Mano, ele quase me viu. Meu Deus. Não sei daqui, aqui não tá seguro. Tá, Apu tá lá pra trás. Eu vou ficar aqui. Cara, pior que eu não tô botando pé em ficar aqui. Acho que eu... Não, eu vou sair daqui. Tá muito arriscado. Tá, gente. Parece que o Apu terminou de fazer essa estrutura desse negócio aqui. E agora ele vai fazer as partes de baú. Porque ele tá pegando outro tipo de item agora. Então eu quero ficar perto dele pra ver o que ele vai fazer ou não. Eu acho que daqui ele não consegue ver a gente, né? Por causa que, tipo, ó, tô no F5 pra ver ele. Olha, ele tá ali ainda. Mano, será que ele realmente não vai ver a gente em nenhum momento? Olha, ele tá ali agora. Eu acho que se eu não tomar cuidado, ele vai ver a gente. Eu sou muito bom em fazer isso, né? Eu sou bom nas espionagens. Fiz barulho, sem querer. Aí já não fica tão espionagem, né? Mano, que da hora. Mano, será que... Tomara que ele esteja fazendo timelapse e eu apareço no timelapse. Igual a parecida do house. Eu vou colocar fogo aqui, aleatoriamente. Eu vou colocar fogo no mesmo lugar. Vamos ver, vamos ver. Ele apagou de novo. Tá, ele treinou pra outra sala agora. Já, já, ele vai ter que voltar pra lá. Tomara que o fogo continue. Vai pra lá, pô. Vai lá ver o foguinho. Não tem madeira aqui pra queimar, né? Cadê ele? Ah, ele tá ali. Ele tá muito em cima. Meu Deus, ele quase me viu. Fica aqui bem no cantinho pra ele não me ver. Mano, o Apu passou aqui, só que ele não viu. Eu coloquei fogo ali de novo. Ele tá ali, ó. Ali ele não vai ver a gente nem ferrando. Calma, calma. Será que ele vai suspeitar disso? Mano, eu vou embora antes que dê problema. Quando o Apu virar pra lá, eu vou usar esse muro pra escapar. Tá, deu certo. Bora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Boa. Deu bom, deu bom. Gente, eu acho que por hoje já tá bom de me fantasiar. Vamos fazer mais outro dia. Hoje, ninguém entrou muito no servidor, então eu queria assustar mais pessoas, só que o pessoal não tá entrando. Hoje foi só o Apu e o House que entrou. Mano, mas eu sei que eu quero muito ainda zoar com o Pedrux e com o Delete. Mas, em outro momento, com outra coisa. Já estávamos por hoje, achei muito engraçado. Já ri pra caramba, mano. O vídeo de hoje tava por aqui. Espero ter gostado. Quem gostou, deixa eu gostei. Vejo vocês amanhã. E é isso, mano. E comentei no vídeo do todo, do House e do Apu, mano, que foi o Pedrux, tá bom? Galvez, falou. Tchau, tchau, tchau.